Pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. O nosso vídeo de hoje vai ser para vocês e comigo, para mim, procurar algumas orquídeas. Tô precisando de orquídeas, gente. Eu queria umas orquídeas, pelo menos umas cinco. Tô aqui, ó, com essas mini orquídeas. São pequenas, mas são muito bonitinhas, uma cor bonita. Mas eu não gosto de mini. Eu gosto daquela maior. Tá muito bonito, mas esses arranjos aqui tá caríssimo, porque eles já vêm com um vaso, tem algumas suculentas juntos. Então, mas tá lindos, né? Tá bem saudáveis. Olha que graça. Olha essa. Coisa mais bonita. Muito bonita. Olha aqui, essa daqui também. Olha essa sapatinho. Oh, meu Deus. Linda demais. Essa orquídea, sapatinho. Essa outra, esqueci o nome dela. Todas estão lindas, mas eu gosto dessa, dessas, da... É... Não gosto dessas, não. Não tenho experiência com elas. Eu gosto dessas daqui, ó. Eu tenho mais sorte com essa. Olha as mini. Muito bonitinhas, né? Lindíssimas. Olha a minha orquídea, sapatinho aqui. Olha que graça. Olha, essa é gigante, essa branca. Maravilhosa. Caríssima. Ai, eu quero todas. Essa tá bem bonita. Ó, essa é a Wanda, né? Eu acho. Então, caríssima também. Mas essas não quero. Ocupam muito espaço. Não tem espaço. Aqui a Bromelha. Aqui o Narcísio. Agora é época agora, essas florzinhas, né? De Natal. Os Narcísio. As Bromelhas. O Antúrio. Tá bonito. Dentro de um vidro, o Antúrio. Tadinho. Ai, esses estão com preço melhor. Tá R$ 5,99. R$ 5,99. Hum. Hum. Mas estão todos abertos, ó. Não tem nada que não tem nada. Olha a raiz. Não tem nada que não tem nada. Eita, gente. Olha. Olha. Aqui tá escondida. Essa gorda tá bonito. Vai tá secando. Tá sem água. Vou comprar o Narcísio. Tem que entender a raiz, né? Tá seco de nada. Não, essa daqui tá de boa. Não vai ver a raiz dela, porque ela deve tá portando a seco. E essa aqui são as ideias pra... É... Vase de coco pra você... Colocar, né? Uma ideia legal. Os vasos de coco, olha que legal. Uma ideia. Carinho, hein? Mas a ideia é bem legal. Essa aqui a gente já conhece. Como que você pode fazer assim aqui? E ela tá me fechando. Galaté, medalhinha. Linda. Essa daqui é a versão grande daquela do meu, eu acho. Ou não, né? Deixa eu ver agora. Olha aí. Begônia fechou. Que linda. Olha que coisa fofa. Que linda demais. Essa daqui é maravilhosa. Ela é linda demais. Essa daqui é... Galatéia sebril. Que linda. Que é mais comum. Essas também. E as mais comuns. Que a gente já conhece. Essa daqui pode fazer uma ideia bem legal com ela. Essas são as... As maravilhas aqui, ó. Mentada. Olha essa daqui que dá linda. Essas são as suculentas. Essas são as batatas, né? Cebola. Que eles pintam. E ela cresce e fica assim. Depois vem a flor. Eu não sei nem o nome dela. Essa é a flor de dezembro aqui, né? Essa é a flor de dezembro aqui, né? Flor de maio no Brasil. Olha essas florzinhas aqui. Coisa mais linda. Que delicada. Eu não sei o que fazer mais que isso. Qual é o nome disso? Vou pegar o nome disso. Ó. Isso aqui é pra vela. Que eles chamam de laterna. Que linda essa daqui que mais tem no Brasil. Olha essa linda demais, ó. Fofinha. Essa daqui chama... Mosteira de manque. Pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Pra você que não é inscrito, se inscrevam. Depois eu vou fazer o segmento desse vídeo. Pra mostrar as orquídeas que eu fiquei. Tá bom? Um grande abraço pra todos. Tchau. 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 E aí